A Becal, como todos sabem, está completando, nesse ano de 2018, 55 anos da sua fundação. Ela foi idealizada pelo meu pai, Luiz Salatanetti, por abenegados olimpienses, que há 55 anos atrás estavam à frente do nosso tempo e, dessa forma, vislumbraram a necessidade naquele momento de criar uma instituição, uma organização, uma entidade social que pudesse acolher os mais carentes, aquelas pessoas que necessitavam não só de apoio material, mas, acima de tudo, uma oportunidade no mercado de trabalho. A Becal, no passar dos tempos, viveu momentos importantes e, hoje, ela cresceu tanto em que está difícil a gente procurar manter toda essa estrutura, porque nós precisamos atender a todos que nos procuram, aqueles mais carentes, mas também aquelas pessoas que, quando, as vagas são preenchidas por pessoas que precisam de uma oportunidade no mercado de trabalho, precisam de uma vaga no setor de turismo, no setor da área da beleza, nós precisamos também entregar uma oportunidade para aquelas pessoas que têm condições, mas na Olímpia carece de espaço para qualificação profissional. Então, eu queria discorrer rapidamente e dizer a todos que todas as vagas estão disponíveis durante todo o período do ano, de janeiro a dezembro. preencheu uma turma no setor, por exemplo, do curso de camareiro e meio de hospedagem, são 25 vagas, imediatamente nós teremos início a essa oficina profissionalizante. Nós somos pioneiros no setor de hotelaria e do turismo, para isso nós mantemos os cursos de camareiro e camareiro em meio de hospedagem, recepcionista masculino e feminino em meio de hospedagem. Nós lançamos esse ano o curso de agente de informações turísticas, o curso de garçom e garçonete, que é um dos setores mais bem remunerados em nossa cidade e nós temos uma baixa procura. Também o curso de culinária que nós hoje introduzimos no setor de hotelaria, porque falta profissionais na área de cozinha, na área de culinária, na área de gastronomia. Tanto no setor de resorts, hotéis, pousadas, casas de veraneio, mas também no setor de restaurante, lanchonetes, enfim, esse setor do comércio. E nós também mantemos a escola da beleza, que é um dos segmentos mais bem remunerados e que emprega na nossa sociedade. Nós temos o curso, oferecemos o curso de cabeleireiro feminino, cabeleireiro masculino e barbearia, assistente de cabeleireiro para adolescentes, nós temos manicure e pedicure e o curso de maquiagem. Só para você ter uma ideia, Leonardo, nós temos hoje mais de 300 inscrições para o curso de maquiagem, de mulheres, adultos, adolescentes que querem aprender essa técnica da maquiagem profissional. Nós mantemos e oferecemos também um projeto de inclusão digital, que é o curso de informática básica, para criança, adolescente, adultos e idosos. E só para você ter uma ideia, nós estamos aí, já iniciamos há três semanas o curso de informática para criança, adolescente, adultos e idosos, de número 65. Nós já qualificamos mais de 800 pessoas nesse setor. Então, é um grande número de oficinas profissionalizantes. E a escola de música, que o Rafael Rizzi, que é o nosso coordenador geral, você sabe que a escola de música é a única mantida pela BECAL. Não existe outro instrumento de aprendizado na música em Olimpia, não tem conservatório, não tem nenhuma outra escola. Casualmente, nós temos alguns profissionais que ensinam violão e algumas igrejas, que ensinam dentro da igreja esse aprendizado musical. E a BECAL se dispõe há quase dez anos, nós estamos ampliando esse projeto. Também o projeto de artesanato, em que nós priorizamos as oficinas genuinamente brasileiras, capital do folclore, nós temos esse compromisso com a nossa cidade. É um projeto de preservação da cultura popular, no sentido de formar artesãos e artesãs para oferecer oportunidade de melhorar a renda familiar e também não deixar morrer os artesanatos. Então, a cidade estrela, os artesanatos de fibras naturais, o abróleo, que é o amarratoalha, o termo manual, enfim, tantos outros artesanatos que nós teremos nessa oportunidade de elencar e detalhar. Então, eu acho que eu não me esqueci mais nada, nós temos um curso também de editor de vídeo, de operador de câmera e de fotografia e teremos o ano que vem, Leonardo, o curso de eletricista. Olímpia tem encaminhado, melhorado e contribuído com a economia local na construção civil. São resorts, hotéis, pousadas, são mais de 15 loteamentos. Então, esse segmento do oficial de eletricista, bem como o pedreiro, o encanador, o pintor, então nós vamos iniciar formando eletricistas. O eletricista na atividade básica e depois o eletricista na atividade de painéis. Então, é uma nova oficina profissionalizante, nós vamos iniciar em fevereiro de 2019. Então, Leonardo, eu vou passar, se me permite, agora a palavra ao Rafael Rize, que é o nosso, além de ele ser o coordenador geral da nossa escola de música, que agrega todas aquelas atividades de ensino musical de instrumentos. Na viola caipira, no violão, na musicalização infantil, flauta doce, percussão, instrumento de sopro que envolve trompete, saxofone, clarinete, tuba, enfim, todos os instrumentos de sopro. O violino, o canto, o canto popular, canto coral, enfim, o Rafael é o idealizador do nosso projeto, que foi aprovado pelo Ministério da Cultura e nós estamos habilitados para receber benefícios pela Lei Rouanet. Então, é um projeto já aprovado desde o ano passado, em dezembro de 2017. Nós recebemos, por parte do Ministério da Cultura, já foi aberta a conta pelo Ministério do Banco do Brasil, na agência local, e a Becal está habilitada para receber os benefícios da Lei Rouanet, tanto de pessoas físicas, quanto de empresas, pessoas jurídicas. Então, o Rafael é o nosso consultor nos projetos de captação de recursos, em razão da Becal ter crescido muito, e o Rafael é um especialista nesse setor e, portanto, a minha missão hoje aqui está se encerrando. Eu quero passar para o Rafael, para ele detalhar esse projeto maravilhoso, que é a Ação Cultural Becal. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Concon, boa tarde a todos os internautas. Lembrando que todos esses cursos são gratuitos, né? Sempre gratuitos. Nem paga nada, nem para inscrição, nem nada, é totalmente gratuito, tanto para a formação de mão de obra, qualificação profissional, como os cursos culturais. E esse projeto nosso da Becal, a Ação Cultural Becal, é um projeto pela Lei Rouanet, a famosa Lei Rouanet. Famosa. Agora bem aplicada aqui, né? É, exatamente isso que eu queria mostrar, essa diferença, né? Que o projeto da Becal não é esse projeto... Que todos criticam, né? Que todos criticam de milhões de reais. E foi desvirtuado, né, Rafael? Exatamente, né? Eu acho que o problema é que o Ministério da Cultura ainda não conseguiu definir o que é cultura. É verdade. Esse que é o problema. Talvez se ele delimitasse mais isso, o Ministério do Esporte fez isso, né? Hoje, um atleta de ponta, né, seja no futebol, no basquete, no vôlei, ele não pode propor um projeto esportivo. É, porque ele tem muita visibilidade, possibilidade de patrocínio próprio. Então, talvez isso na cultura ajudaria muito, né? Nós vamos bater bola ou eu posso ir falando? Vamos, então. Então, quer dizer, te dá... Bom, antes de mais nada, para quem não te conhece, eu queria que você rapidamente desse uma pincelada. Quem é o Rafael Reis? Tá. Eu morava em Monte Azul Paulista, uma cidadezinha aqui perto. Eu estudei no Conservatório de Itatuí, estudei música. E terminando os meus estudos em Itatuí, eu voltei para Monte Azul, que é uma cidade extremamente menor que a Olímpia. E sentia grande necessidade de montar uma orquestra sinfônica, ensinar música. E eu não tinha esse aparato à minha disposição. Foi aprender que como a associação é mais tranquila, é mais fácil montar isso, montei uma associação. Aí eu tive que aprender a captar recursos. O artista tem que se virar. Exatamente. Tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo. E eu acabei me notabilizando nessa parte. Hoje eu trabalho exclusivamente com isso. Embora eu seja também musicista de final de semana. Mas trabalho com captação de recursos, elaboração de projetos. Projetos, projetos esportivos, social, educacional, cultural. E teve que aprender tudo isso também. Tudo. Implantação do programa Jovem Aprendiz. Eu atuo aqui em Olímpia, em Barretos, Frutal, Colina, em várias ONGs. Pois é. E agora, desde quando você está na Becal? Na Becal? Eu comecei no ano passado nessa lata. No ano passado. Em outubro do ano passado. Fez um ano agora. E a proposta era que eu pudesse ajudar a criar novas fontes de receita. Pois é. Talvez esse seja o grande segredo hoje para uma ONG de gerar sustentabilidade financeira. Tem muita... A maioria das instituições, das ONGs, das organizações da sociedade civil hoje, dependem quase que exclusivamente do poder público. E a Becal não está nesse perfil. A Becal tem uma receita própria substanciada, relacionada ao seu artesanato, que ela vende para turistas. Isso é uma ação bem inovadora, uma economia criativa. E aí eu vim implantar o contrário do que eu estava acostumado a fazer. Então eu ia trabalhar em alguma instituição, por exemplo, que eu ia gerar fonte de receita própria. E na Becal foi ao contrário. A gente foi criar possibilidade para gerar fonte de receita pública. E é isso que a gente vem fazendo agora. Agora pela Lei Rouanet, já já pelo PROAC e CMS, editais aí que a gente está participando, tem bastante coisa para vir. Como que as pessoas, só pessoa física, pessoa jurídica, como que pode participar? Então, os doadores, patrocinadores, podem ser pessoas físicas, lembrando que aí a declaração tem que ser a completa, né? E pode destinar até 6% do imposto devido. É o imposto que já vai pagar, né? Não é que vai tirar mais, vai pagar mais. Já vai pagar esse imposto. Então, tira 6% de pessoa física e já destina o projeto. Pessoas jurídicas são empresas, tem que ser tributação no lucro real. E aí chega até 4%. Tá bom, olha, eu vou mostrar aqui então o cartaz, olha, ação cultural a Becal. Lembrando, 4% pessoa jurídica, tributação do lucro real, né? Anual, trimestral ou mensal. E 6% pessoa física, declaração completa. Exatamente. E aí, quer dizer, você vai ter que pagar esse imposto de qualquer jeito. De qualquer forma. Você destina jurídica 4%, física 6% para os projetos culturais. Quais são esses projetos culturais na Becal? E aí, lembrando também que aí você investe esse recurso, esse dinheiro que você já investiu aqui, na cidade de Olímpio, numa ação regionalizada aqui. Esse projeto cultural é um projeto muito grande, ele envolve não só as oficinas relacionadas à escola de música, a escola de artes e a escola de literatura, que envolve a aula de violino, violão, viola caipira, saxofone, violino, violão, piano, musicalização infantil. Passando pela escola de artes, que aí vai envolver o trançado estrela, desenho, escultura, pintura. Passando pelas oficinas literárias de humanidades, que seria a contação de história para crianças e o teatro infantil. Mas também é uma ação de fruição cultural. A ideia da Becal é, com esses cursos, montar os grupos, e esses grupos, depois de atividade, ele está circulando na cidade, em vários pontos inusitados. Então, por exemplo, você pode entrar num banco... E está lá uma orquestra de violino, uma... Exatamente, ou uma exposição de artes, entendeu? Você pode ir lá no resort, na recepção do resort, estar se apresentando aos mesmos grupos, ou numa escola... Recepcionando os nossos turistas. Exatamente. Nos malls que já existe, que será inaugurado, no final de ano... Enfim, é interessante, né? Exatamente. A aurora nova, né? Ter lá uns músicos tocando, de repente... Bom, ótimo, essa é a ideia. Porque tem até uma retaguarda lá, que fizeram lá naquela passarela, onde as pessoas passam e tem uma retaguarda para pôr os músicos, para pôr alguma coisa. Exatamente. A ideia é essa, circular essa cultura pela cidade, entendeu? Porque nós recebemos turistas o ano inteiro, porque não temos ações culturais o ano inteiro. Não dá para ser mais só regionalizada no tempo, né? Só em julho, só em novembro. Tem que ser o período todo. Turistas e prioritariamente aos olimpienses, que carecem de cultura. Também. Exatamente. É o que eu sempre falo, a gente ostenta o título de capital nacional do folclore, e quando é o dia, quando é o Halloween, em vez de comemorar o Saci, comemora o Halloween. A gente precisa ter uma... E é o dia do Saci também. Exatamente. É 31 de outubro. Porque as pessoas esquecem disso. É verdade. E lembrando também que a Becal também recebe alunos da região, tá? Alunos de Severina, de Guaraci, de Barretos. Não é somente aqui em Olimpo, não. A Becal é uma instituição muito séria, muito antiga e permanecida no tempo, e é isso que deu um grande nome regional para a Becal. 45 anos, né? Não é para qualquer instituição. Não é não, olha aí, porque patrocinação cultural a Becal vai atingir um público aproximado de 90 mil pessoas, né, Rafael? Atendendo crianças, adolescentes, adultos, idosos, preservar, como ele falou, e difundir o artesanato, incentivar carreiras artísticas, de repente, revelando novos talentos, né? Exatamente. Essa geração de renda, essa economia que vai circular, porque aí é que tá, quando se criticou muito nessa última eleição a lei Rouanet, mas utilizada por artistas já consagrados que não precisavam disso. Celebridades. Exatamente. Celebridades que vão tirar do imposto de renda para eles por si só, o nome deles atrai multidões. Exatamente. Agora a Becal, olha aí quantos projetos, né, Rafael? Exatamente. E é um projeto daqui de Olímpia, feito para o cidadão olimpiense, então é toda a nossa cara, toda a cara de Olímpia, né? E é uma coisa que o Salata sempre tem dito aqui, é o resgate, entre outras coisas, da Viola Caipira, né? Exatamente. E é da nossa região também. Típica daqui, né, do Trançado Estrela, que também é daqui da nossa região. É, a Viola, você acompanhou, Leonardo, nós hoje temos uma orquestra de Viola Caipira. O próprio Rafael, que nós, ele como profissional na área de música, ele introduziu a flauta na nossa orquestra de Viola, bem como o teu berrante. Hoje, então, o projeto da Viola Caipira e a própria Viola como instrumento, ela caminhou com a própria formação do povo brasileiro. Então, quando se fala na cultura brasileira, se lembra na hora do instrumento mais festejado, que é a Viola Caipira. Então, nós, uma das oficinas é a Viola Caipira. Mas o Rafael é o nosso coordenador geral, a ideia de colocá-lo como na direção da escola é ampliar os nossos projetos, né, Rafael? Exatamente, ampliar tudo, né? A gente poder entrar na parte completa das cordas, violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo, aí passando por toda a parte de sopros e percussão, flauta, clarinete, saxofone, oboé, trompete, trompa, e passando por toda essa parte para aí futuramente a gente ter uma orquestra sinfônica aqui em Olímpia, entendeu? Já pensou, né? É um sonho nosso e a gente vai conseguir. Já tivemos conservatório, já tivemos bandas, mas parece que precisa se firmar essa cultura, né, Salário? É que é difícil ir para frente, viu, Concon? Na situação que está o país hoje, com essa crise, por isso que a Becau precisa muito do apoio empresarial, daqui de Olímpia também, entendeu? Às vezes as pessoas chegam e falam assim, ó, eu vou, uma pessoa física, eu vou declarar meu imposto, mas eu tenho, dá para mim destinar 100 reais, tá ótimo, já ajuda, entendeu? Se todo mundo puder, que for fazer a declaração completa, doar 100 reais, a gente já vai conseguir. A pessoa que escolhe ou desses 4% ou 6%, se é tudo 6%, se é uma parte, ou até 6%, até 4%. É até 6%, até 4%, lembrando que também ele pode escolher, por exemplo, mandar 1% pro fundo da criança, 1% pro fundo do idoso, 1% pra Becau. De pouquinho em pouquinho, né, Cristiane Gracinda acompanhando nós, amiga nossa, também divulga para nós, viu, viu, Cris, esse trabalho incrível que a Becau faz, boa tarde, Servatão, Eduardinho Lopes do Termas, vamos pôr o Termas nisso, também chamar o Termas, né, nosso maior parque aquático, viu, insira isso para eles, dê essa ideia, mostre essa entrevista para eles, viu, Eduardinho. Marcos, Marcos, Thaís Ferreira, Gabriela Dias acompanhando, Hélio Garcia, filho, nosso valoroso intrépido, fotógrafo, Nayara Nicola, Gustavo Vieira, Anderson Simi, Lucas Rocha, Gabriel Kennerin, Paulo Tonelo, grande consultor que presta serviços aqui na Acio, ele vem de São José do Rio Preto, Paulo Tonelo, então se você quer uma consultoria empresarial, você procure o Paulo Tonelo aqui na Acio. Edemir Giroto, Sueli Santos, e Edemir Giroto que eu não sabia que é primo do Geni Zuliani, que esteve aqui esses dias. Carla Oliveira, parabéns para vocês, Janaína Pereira, jornalista em Rio Preto, também, Jana, você que lida com shows, né, divulgação de shows em Rio Preto, vamos divulgar essa nossa entidade, a Becau, agora na Lei Rouanet, para o bem. Nagoya Olímpico, olha aí, uma empresa assistindo a gente, uma excelente culinária japonesa, uma gastronomia japonesa. Ótimo. Cláudia Barros, é isso aí, Laís Cristina, Diosi Costa, Cássio Danila, Silvelena Galbiati assistindo, um abraço, Rosa Ribeiro. Quem está acompanhando, viu, Lau, é a, lá de Londres, nossa amiga, a Paula Campos, de Londres, acompanhando, manda um oi para ela aí, aí na câmera, bacana, Paula Campos, em Londres, acompanhando a gente. É isso aí, então, como que faz, Rafael, para a pessoa, então, a pessoa vai declarar, ou ela é jurídica, ou ela é física, e na declaração ela tem que dizer, ela tem que, como que é o processo? Bom, ele já vai, a pessoa já vai fazer a declaração de imposto de renda, já vai automaticamente ser calculado o valor que a empresa ou a pessoa física vai pagar, desse valor, pessoa física 6%, pessoa jurídica 4%, tira, faz o depósito na conta da Becau, uma conta aberta pelo próprio governo federal, pelo Ministério da Cultura, manda uma cópia desse e receba para nós, da Becau, nós vamos emitir um outro certificado, que é o certificado de mecenato, e aí ele anexa tudo isso. Rapaz, olha aí, então se a pessoa vai declarar, ela tem que pagar mil reais, 6% ou 4% disso, ela pode destinar a Becau. Diretamente para a Becau. Rapaz, assim como as outras, ela pode dar 1% para cada... Exatamente. Para cada entidade, inclusive a Becau esse ano participando. É, ele pode destinar para os fundos municipais e para projetos da Lei Rouani, então a Becau para o seu projeto da Lei Rouani, mas também pode colaborar para os fundos, para o Fundo da Criança e do Adolescente, Fundo do Idoso, e assim ele ramifica bem o seu dinheiro e fica E ajuda todo mundo, né? Todo mundo, é transparente, dá para acompanhar pelo portal Transparência e também pelo portal do Ministério da Cultura, onde está sendo gasto, com quem está sendo gasto. Não lembra como que as coisas eram feitas até às claras, né? Se sabia para onde estava mal empregando a Lei Rouani. E aqui nesse caso ela será bem empregada para os nossos fundos, ou se você quiser, também ajude a Becau nesse projeto, olha, 4% pessoa jurídica, 6% pessoa física, lembrando que tem que ser declaração completa. Então, basta depositar ou transferir eletronicamente qualquer quantia dentro dessa porcentagem, né? Para a Banco do Brasil, 001, está aí aparecendo, essa matéria depois vai estar no ar junto com esse slide aí para você, Rafael. Lembrando também que caso alguém queira mais informações, queira conhecer a Becau, agendar uma visita a nós, conhecer o projeto em si, é só entrar em contato pelo telefone 3281-9384, 3281-9384 e a gente vai mostrar para você o que é a Becau. Tá certo, a Becau todo mundo sabe onde fica lá na São José, Avenida Fernando Muro, 120, né? 120. Ah, isso aí é, facinho de encontrar. Bom, eu agradeço a presença de ambos, deixo os microfones abertos primeiro ao Solata, depois ao Rafael, e a gente ainda volta esse ano a falar mais sobre esse assunto, vamos lembrar, essa matéria completa vai estar no nosso portal e você tira mais informações. Boa tarde, Neuza Raimundo. Bom, Leonardo, eu queria, na minha despedida aqui, agradecer a você mais uma vez, você tem sido, você e a Lau tem sido os dois grandes incentivadores dos nossos projetos, dizer a você, a todos os olimpienses, aqueles que nos acompanham, que agora para o Natal nós teremos a nossa loja de artesanato. Nós estamos também programando uma das barracas que são organizadas pela Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura lá na praça, mas a nossa loja ali na rua São João 675, acima do shopping, quase ali na esquina com o Valdemar Lopes Serras, nós estaremos comercializando os nossos artesanatos, que são peças funcionais, para copa, cozinha, enfim, todos aqueles artesanatos que nós desenvolvemos durante o longo de 15 anos e nós aprimoramos e que tem dado sustentabilidade financeira para fazer frente aos nossos projetos. Só que, você sabe que as nossas oficinas cresceram muito, a demanda imensa e nós necessitamos de mais recursos para fazer frente à grande despesa que nós temos mensalmente. Então, muito obrigado, Leonardo. Obrigado. Agradecer a todos-nos por você, o Rafael, o Rafael, eu que sou voluntário, simples auxiliar lá da Becal, e a formação que eu recebi, dos valores que eu recebi da minha família, eu não poderia me omitir. Por isso, porque eu sou vereador e exerço o mandato público e é um dever que eu tenho como membro da família que meu pai constituiu, de levar em frente esse projeto maravilhoso que é a Becal através das oficinas profissionalizantes, a escola de música e os projetos sociais. Muito obrigado e eu convido aos olimpienses que estejam conosco, principalmente no período da tarde e à noite, mas a Becal é uma organização que abre às 8 horas da manhã e encerra as suas atividades às 22 horas e 30 minutos. Então convido aqueles que não conhecem que compareçam para conhecer os nossos projetos. Muito obrigado, Leonardo, um grande abraço a todos e uma ótima semana para os olimpienses. Rafael, boa tarde, as suas considerações, o seu reforço aí à população. Concon, eu agradeço muito ao espaço aqui que você deu para nós e eu queria convidar você, cidadão olimpiense, cidadão aqui da nossa região, que faz declaração de imposto de renda, esse projeto da Becal, a Ação Cultural Becal é muito, muito interessante, muito, muito legal. É um projeto extremamente cultural e importante para a cidade. Olimpia é hoje uma cidade que recebe quase 2 milhões de turistas por ano, né? É verdade. Está para 3, né, Fábio? Está caminhando para 2 milhões e 500 mil. Então isso é uma ação da Becal para mostrar para esse turista que também há cultura aqui, que também há aula de música, que também tem viola caipira, que também tem quadros, tem escultura, tem trançada estrela, tem contação de histórias, tem coral, tem orquestra. Então é muito importante você poder destinar esse recurso para a Becal. É uma ação completamente localizada aqui na cidade de Olimpia e você vai acompanhar em loco tudo o que está acontecendo e é muito transparente, né? Não tenha receio só porque é a Lei Rouanet. O recurso vai ser muito bem aplicado, honestamente aplicado e completamente transparente. Está certo? Agradeço a presença de ambos. Vou passar a mensagem do restaurante anfitrião. Enquanto isso eu me despeço deles e já retorno aí lembrando que o restaurante anfitrião, olha aí, você completa essa cartelinha, cada 15 reais em compras, você ganha um carimbo, ao completar você ganha um almoço. Música O que é isso? O que é isso?